Agora um novo escândalo que envolve o governo ditatorial venezuelano. O ex-chefe do Serviço Secreto do país, Hugo Carvajal, que foi preso na Espanha em setembro, fez graves acusações contra o governo da Venezuela. Ele escreveu uma carta, uma carta divulgada na verdade essa semana. O ex-general revela que partidos de esquerda da Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários estão a atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o ex-presidente Lula. Hugo Carvajal, apelido El Pollo, o frango em português. Este homem de 61 anos, ex-general do Exército da Venezuela, está à frente do novo escândalo do regime chavista. Carvajal foi preso no mês passado na Espanha, depois de passar dois anos desaparecido. Ele vivia escondido em Madrid, numa espécie de bunker. Os agentes tiveram que quebrar a porta da casa, já que havia uma barreira para conseguir entrar no local e a porta era blindada. Estava todo o tempo em nosso país e a cada três meses trocava de casa para evitar ser detectado. Se submeteu a diversas cirurgias estéticas e utilizava disfarces para passar despercebido e também para os passaportes falsos que utilizava. O ex-general é considerado um traidor por Nicolás Maduro. Ele fugiu da Venezuela em 2019, depois de romper com Maduro, para apoiar Juan Guaidó, o então autoproclamado presidente da Venezuela. Carvajal fazia parte do alto escalão do governo. Ele ocupava o cargo de chefe do serviço secreto da ditadura, posto que assumiu ainda no governo de Hugo Chávez, 20 anos atrás. Ou seja, se tem alguém que conhece a fundo tudo o que se passou na Venezuela nas últimas duas décadas, é Hugo Carvajal. Ele conhece a fundo o chavismo, as entranhas ali, né, de como que funcionava a dinâmica do poder e conhece também a oposição, porque quem trabalha com informações tem que saber o que o outro lado está pensando e o que o outro lado está arquitetando, né? Então, com certeza, é uma pessoa que tem muitas informações sobre o país. Numa carta divulgada pelo jornal espanhol OK Diário, junto com um pedido de asilo, o ex-general declarou à justiça espanhola ter como provar o financiamento de partidos de esquerda feito pela ditadura da Venezuela, na época em que o dinheiro do petróleo jorrava nos cofres do país. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele diz que, enquanto foi diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebia uma grande quantidade de relatórios, sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos, segundo ele, são Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai, Olanta Humala, no Peru, Manuel Celaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, o Movimento 5 Estrelas, na Itália, e o Partido Podemos, na Espanha. Um desses supostos financiamentos ganhou destaque na mídia mundial em 2007. Durante a campanha de Cristina Kirchner à presidência da Argentina, um voo que partiu da Venezuela foi apreendido na chegada a Buenos Aires. A aeronave fretada por uma estatal argentina estava carregada com malas de dinheiro, somando 800 mil dólares. Cristina ganhou a eleição e a investigação nunca foi concluída. As denúncias de Carvajal foram reveladas pela jornalista espanhola Cristina Segui. O governo tem muito medo que fale Hugo Carvajal. O chavismo roubou o país, aproveitou os recursos naturais do país e entregou a Cuba, a China e entregou a Rússia. Estamos falando de financiamento ao narcotráfico. Isso é o que financia as campanhas eleitorais dos líderes de esquerda como Lula. De acordo com o relato do ex-general, o dinheiro para os partidos de esquerda era enviado em malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e embaixadas. Carvajal, que diz ter provas das denúncias, afirma que a última vez que soube deste tipo de operação foi em julho de 2017. A jornalista espanhola conta que empresários e banqueiros também teriam ajudado a financiar essas operações. Há empresários, há banqueiros, há toda uma rede logística que faria o possível para que Lula tivesse efetivamente esse dinheiro. Juan Carlos Escoté, presidente do banco venezuelano Banesco, seria um desses banqueiros. Um economista, um empresário venezuelano, chavista, orgulhoso de compartilhar com Chaves e com Maduro, e que seria a chave em toda essa lavagem de dinheiro. Outro ponto nebuloso na história recente da Venezuela que Hugo Carvajal pode ajudar a esclarecer é a suspeita de envolvimento do regime chavista com o narcotráfico colombiano. É importante dizer também que o movimento das Farc e de outras guerrilhas da Colômbia tinha uma convergência ideológica com a agenda do Chaves, então houve sim uma aliança entre eles. O que é difícil da gente precisar nesse momento com as informações que estão disponíveis é qual é o ponto dessa aliança, se era só uma aliança política, se era uma aliança ideológica. Ao que parece, pelas falas do Carvajal, pode ter havido também uma aliança de ajuda financeira. Segundo o DEA, a Agência Americana de Combate ao Narcotráfico, a ditadura na Venezuela dava apoio logístico aos traficantes da Colômbia em troca de dinheiro. Existe uma tese de que a estratégia do Chaves ao se aliar com o narcotráfico era tentar ruir os Estados Unidos por dentro. Colômbia é um dos países que mais produz drogas, a Venezuela não tem uma tradição de produção de drogas, mas tem uma fronteira muito viva com a Colômbia, onde essa produção acontece, e acaba sendo, querendo ou não, caminho, a abertura ali do mar do Caribe da Venezuela é caminho para o território dos Estados Unidos. Então, no mínimo, se isso realmente aconteceu da maneira como está sendo colocado, as autoridades venezuelanas foram coniventes com a passagem dessa droga. O que está sendo colocado é que não houve só conivência, houve apoio, havia uma organização para que, de fato, essa droga chegasse ao território dos Estados Unidos. Então, a estratégia seria essa, ruir o império por dentro. Na última sexta-feira, a terceira sessão do Tribunal Nacional concordou em suspender a extradição de Hugo Carvajal aos Estados Unidos. Apresentamos vários recursos, dizendo que estamos pedindo medidas cautelares no Tribunal Supremo contra a extradição. Também pedimos uma medida cautelar de tempo e ainda não saiu o resultado. A advogada conta que Carvajal ama a Venezuela e não se arrepende do que fez. Ele disse, eu amo o meu país, mas tem determinadas coisas que eu não gosto. E por colocar importância nas coisas que não gosto, foi por isso que não pude ficar. Se eu podia lutar aí dentro, eu teria ficado na Venezuela e teria sido muito mais fácil, mais cômodo. Não teria problema com nenhuma extradição. O que eu queria era ajudar o meu país, da forma que eu considerei melhor. Se me equivoquei ou não me equivoquei, o tempo dirá. A nossa produção procurou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, a assessoria de Lula disse que o ex-presidente foi investigado por anos, teve todos os seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas. O que inclui esse tipo de acusação mentirosa feita contra Lula, sem base alguma. Afirma ainda que o ex-presidente venceu na justiça todas as falsas acusações feitas contra ele. Não tem nenhuma condenação e plenos direitos políticos. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o banqueiro venezuelano Juan Carlos Escoté também foram procurados e não responderam a nossa reportagem. Nos Estados Unidos, onde Hugo Carvajal é acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, as autoridades aguardam o desfecho. A aposta é que o ex-chefe do serviço secreto possa finalmente esclarecer as graves suspeitas contra o regime chavista da Venezuela.